Então já estamos de volta, terceiro bloco do Brasil da Gerais, você viu as dicas da Rosilene Campolina, deliciosas, depois tem de mais uma internauta ainda, mas não acabou não, porque o repórter Samuel Guimarães, ele foi até um bar da região centro-sul de Belo Horizonte, para conferir um petisco, gente, um petisco, que tem tudo a ver com a Copa, o nome dele é a Taça do Mundo, é nossa, prato vencedor do Festival Gastronômico Botecar deste ano, 2014, olha só. Agora pelo ponteiro, movimento, se dentro da área deu a Belém, a gente para, ponta, vai virando, caiu, voltou para a Belém. Quem não se lembra da canção A Taça do Mundo é Nossa, que deu o tom das comemorações do primeiro título mundial da seleção brasileira na Suécia, em 1958. O país, apaixonado por futebol, assistia ao talento de Pelé, que era apenas um adolescente. Pegando carona nesse famoso hino do futebol brasileiro, eu vim até o bar estabelecimento no bairro Serra, em BH, para conhecer um prato campeão. E eu vou falar agora com o chefe Olívio Cardoso, que vai me contar o que é esse prato, hein? Chefe, por que que essa receita anda fazendo tanto sucesso? Olha, primeiramente, eu acho que até pela simplicidade do prato, né? Eu lembrei muito de interior, eu sou de uma cidade, interior de Minas, Campos Altos, e lá a gente, minha mãe, fazia muito carne de porco de lata. Mandava pra gente, quando a gente mudou pra Belo Horizonte, mandava, a gente ia na rodoviária buscar, tinha todo um processo, então tem uma história até meio romântica em relação a essa carne. Tudo muito do interior de Minas, né? Vem do interior, exatamente. E eu acho que casou bem a receita, porque foi o pernil de lata, com uma couve frita e um bolinho de arroz, que é bastante mineiro, bastante tradicional. E só pra quebrar um pouco a receita do bolinho, eu acrescentei o curry, que dá aquele suave gostinho indiano e acho que casou bem com a questão da carne. Como que é o preparo desse prato? Bom, inicialmente eu faço a massa do bolinho de arroz, usando todos os ingredientes, arroz, o curry, muito queijo canassa, ralado, pra dar aquele sabor de queijo na hora que frita. A couve, propriamente dita, que ela, o segredo, todos perguntam qual é o segredo da couve. Eu digo que não tem segredo. Basta que se corte ela bem fininha e frita em óleo quente. Tá? Isso, basicamente é isso. Roberto, o chefe tem um segredinho antes de entregar esse prato pro cliente. Ele finaliza. Chefe, cadê o prato? Vamos ver esse prato. Vamos ver. Aqui está. O segredo é simplesmente, é um campo de futebol. Então aqui, na verdade, todo campo de futebol tem que ter uma trave, né? Então aqui entra a trave, que é a trave do campo. E agora a gente vai experimentar. Chegou a melhor hora, né? Vamos ver se isso aqui é bom e se vai agradar o gosto do gringo, hein? Roberto, olha o resultado. Aprovada a receita campeã, viu? Só que agora o chefe vai me contar uma outra receita que anda fazendo sucesso com os gringos, que é um bolinho, adivinha de quê? Giló. Eu nunca comi giló na minha vida, Roberto. Chefe, de onde que vem a inspiração pra fazer esse bolinho de giló? Bom, na verdade, o bolinho de arroz, ele acabou se transformando num, vamos dizer, o carro-chefe aqui do bar. E na mistura, nas tentativas de criar novas receitas, eu cheguei, um dia eu bem pensei, por que não utilizar o giló? Tem um segredo pra tratar o giló na receita ou não? Eu acredito que seja essa mistura, principalmente do espinafre com o orégano, que deu essa suavizada na receita. Chefe, a nossa gastronomia mineira, ela é famosa até mesmo pelo mundo, né? E o gringo chega aqui em BH, como é que esses bares e restaurantes estão se preparando pra receber esse pessoal? Olha, eu acredito que a própria comida mineira, isso já é um belo atrativo, né? Temos ingredientes diferentes, no caso o giló, por exemplo, que é um fruto tipicamente brasileiro, tanto que eu mantenho em natura aqui no bar, porque normalmente o gringo, ele quer comer o bolinho de giló, mas eu não sei o que é giló, até a pronúncia é engraçada do jeito que eles falam. Aí ele vem conhecer, né? Ele vem conhecer em natura, eu mantenho ele exatamente pra isso, pra satisfazer essa curiosidade deles. Essa delicadeza faz toda a diferença, né, chefe? Exatamente, exatamente. Roberto, ó, fica a dica, é só preparar o petisco, chamar os amigos e torcer pra que o Hexa venha, né, chefe? Com certeza, a taça, quem sabe, será nossa. E a gente vai levantar... Hoje nós vamos ter claro no estabelecimento, comer esse bolinho de giló deve ser bom demais. E a taça do Mundo é Nossa também é uma delícia, nossa. Agora, ele tava até falando, ah, tá fazendo sucesso com os gringos. A gente tem que ter um certo cuidado também, porque a comida mineira nossa, que é deliciosa, às vezes a gente quer oferecer a feijoada que você falou que vai fazer na sua casa, né, esses dias agora, amanhã, né? Amanhã. Pois é, amanhã e tal, quer dizer, eu já recebi estrangeiros que não tiveram coragem de comer feijoada. Eu falei assim, a gente tem que ter um certo cuidado, quer dizer, a feijoada não é só mineira, né? No Rio de Janeiro é uma coisa, né, feijoada. Mas o que você tem a dizer sobre isso, sobre a questão da comida mineira? É uma comida pesada, né, eles, né, eles podem estranhar, mas assim, o turista quando ele viaja, ele quer experimentar, né? É claro que, por exemplo, quando ele tá na sua casa, né, a gente tem que ter um certo cuidado, pra você fazer algum tipo de prato, né? Se ele não tem nenhum tipo de restrição alimentar, igual a gente falou aqui dos muçulmanos, que tem, né, a gente vai receber os argelinos e os iranianos, né, não tem problema. Agora, ao indicar, por exemplo, ou ele está num restaurante, ou ele está pedindo alguma informação pra ir a algum restaurante, a gente tem que ter a preocupação de, pelo menos, perguntar primeiro pra ele. É, que tipo de comida que você gosta, que você quer experimentar. Se ele não tem nenhum tipo de restrição, né? Verdade. E falar com moderação, né, até dar essa informação de que a comida mineira, ela tem, né, uma feijoada, não é qualquer um que pode comer e sair ileso dessa. Eu acho uma delícia. Principalmente quem não está acostumado. É uma delícia, nossa. Mas assim, tem que ter esse tipo de preocupação mesmo. É perguntar, eu acho que é perguntar, 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 né? É um respeito. Exatamente. Quando eu falei de observar, também, o questionamento com relação a qualquer situação. Por exemplo, a gente fala da gastronomia, mas a gente fala, por exemplo, do que ele quer fazer, né? Ele vai ter algum tempo livre na cidade. Não adianta você indicar um museu se ele não gosta de museu. Então, assim, essa preocupação, o cuidado, sabe? O que o turista quer, o que ele gosta de fazer. É isso mesmo. É importante. Porque tem gente que ama museu, tem gente que não gosta. Mas eu acho que é tão legal você mostrar o que tem na cidade, a cultura local, levar o turista para um forró, entendeu? Coisas nativas. É uma delícia, mas assim... Você levar para um lugar que ele já está acostumado, tem museus maravilhosos lá. Então, acho que, de repente, se levar num lugar mais, né? Que da cidade é mais legal, né? É exatamente isso. Mercado Central. É claro que... Ah, Mercado Central tem que ter. Mas eu acho que aquele circuito cultural da Praça da Liberdade... Está maravilhoso também. Acho que mesmo tendo, né, na Europa, museus maravilhosos, acho que ali é um circuito, né? Eu não conheço outro circuito, assim, eu nunca vi tudo ali pertinho, é muito legal. E a cultura nossa está ali, né? Tanto a cultura de Minas Gerais, como a cultura de Belo Horizonte, a formação de Belo Horizonte está ali. Aqui, você falou uma coisa, né? Não pode, esqueci, não pode fazer Figa, não, né? Figa, são dois países, assim, que os gregos, os gregos estão cheios de questões com relação aos gestos. Os gregos e os colombianos, né? Eles têm alguma restrição, também é considerado um ato obsceno. Só os ingleses, é muito engraçado que os ingleses também, né? Esse sinal que a gente faz ou de dois, ou de paz e amor, ou de vitória, é também considerado na Inglaterra um ato obsceno. Então, quando você for fazer, por exemplo, algum sinal para eles de dois, é interessante você colocar os dois dedos virados para o seu lado e indicando. Por quê? Isso tem uma questão histórica com relação às brigas da França e Inglaterra, né? Que os franceses cortavam os dedos dos ingleses, dos arqueiros ingleses, né? Nossa! E aí, virou essa questão. Só mais uma coisa com relação aos ingleses, é a questão da pontualidade. Ah, é verdade. O brasileiro, ele não tem esse elemento importante com o curso. Mas acho que a gente precisa melhorar isso, né? Nesse ponto, eu acho que precisa. Mas, no caso, assim, não vai ser de uma hora para outra. Uma coisa importante, que se a gente tiver que fazer, né? Ter algum atraso com relação a isso, você informar. Avise antes. Avisar, né? De qualquer situação, um restaurante, sei lá, qualquer coisa, a ideia é dar informação e avisar para esse turista que vai ter algum tipo de atraso, você pelo menos ameniza essa situação. Agora, Rosilene, me conta. Curtinho. A gente falou de uma coisa de legumes, para quem é vegetariano, um petisco gostosíssimo, que leva batata doce. Finger food. É. Finger food. Como é que a pessoa faz, hein? Com batata doce, cenoura, abobrinha, né? Tudo pequenininho, né? Ou amaroa também. Você pega, no sentido do comprimento, por exemplo, cenoura, né? Você corta ela no meio e faz aqueles palitos, batonê, né? Um bastonete mesmo que você faz, como se fosse um palito um pouco mais grosso. E aí, você cozinha rapidamente numa água com sal, pode até aromatizar com alguma erva, se gostar. Cozinha legumes coloridos separadamente, óbvio. E depois você monta, fica super bonito, pode colocar assim num copinho, né? Todos aqueles palitos coloridos e fazer um molho. Um molho, por exemplo, de iogurte com pepino picadinho, né? Gente, dê asas na sua imaginação, é copa! Agora, você, esse tempo todo que você foi filmando, você demorou quanto tempo para fazer esse filme, hein? Foram seis meses de trabalho, de produção. O que você ia sentindo, o que você ia constatando ao longo do tempo, o que te marcou mais, assim? Me marcou a presença afetiva nas mulheres, assim, porque a gente liga o futebol muito ao universo masculino, né? E eu vejo que a Copa do Mundo é um momento que a mulher se envolve mais com o futebol. Assim, claro que tem muitas mulheres torcedoras de time também, mas eu senti que o filme mostrou muito isso, a relação que a mulher tem com o futebol dentro da Copa do Mundo e ligado muito à família. E qual é a relação da Copa do Mundo com a mulher? Ah, deixa eu ver a pergunta. Isso é para outro programa, gente. Quem quiser assistir o filme do Xande, o filme dele está lá no Cine Brasil Valoreque, né? Sim. E está uma exposição lá, Brasil Bom de Bola. Nós falamos disso ontem no programa. Vai lá assistir, que é maravilhoso, tá, gente? Obrigada, obrigada. Acabou, acabou, acabou. Até terça-feira que vem ao vivo. Ao vivo não, tem jogo do Brasil, nós vamos gravar na segunda. Mas até terça-feira. Vamos torcer para o Brasil amanhã, gente. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau. Tchau.